Fala galera, sejam bem-vindos ao NFT Labs e hoje eu acordei com a notícia péssima de que o Genly escamou todo mundo na madrugada, galera. Eu acabei de acordar, por isso tô fazendo esse vídeo com um pouco de atraso e sem cortes e ainda tô com voz de sono também, mas assim que eu vi a notícia eu já fui atrás de saber tudo pra poder informar vocês, beleza? Então assim que a gente clica aqui no site da Genly pra entrar, ele não existe mais, não tem mais nada no site, não dá pra acessar mais nada, beleza? Essa notícia aqui pegou todo mundo de surpresa justamente porque eles fizeram na madrugada, galera. Quase ninguém tá online, ainda mais no fim de semana, né, que foi agora de sábado pra domingo. Então quando a gente acordou, quando eu acordei aqui, já não tinha mais projeto nenhum. Até ontem a galera tava conseguindo sacar, a partir da madrugada já estava indisponível os saques, então a partir de hoje já saibam que não tem como retirar mais nada aqui do Genly, beleza? Tem muita gente com dúvida se o site caiu mesmo, se o jogo sumiu e não vai mais voltar, tem gente achando que pode ser só um erro e que vai voltar, mas galera, eles fizeram todo o passo a passo que a gente já viu de jogos que dão scan. Eles travaram os grupos, não dá pra entrar em contato com eles em nada, eles deletaram o canal deles do YouTube, eles deletaram a conta do Twitter e o site tá fora do ar. Então a chance de voltar é mínima, eu diria que ela nem existe, tá? Então se você tem alguma esperança, não tô querendo te desanimar, mas é muito, muito difícil o Genly voltar, beleza? Os grupos do Telegram do Genly também, alguns já estão fora do ar, não dá pra mandar mais mensagem. Outros, alguns moderadores avisaram que eles sabiam, mas geralmente o moderador não sabe de muita coisa. E um alerta que eu quero deixar pra vocês é que se você estiver no grupo em inglês aqui do chat do Genly, teve uma pessoa lá que começou a tentar aplicar golpes em cima desse scan que houve aí na madrugada e começou a postar dizendo que eles sofreram um ataque hacker e que pra reestabelecer os seus fundos e receber a grana que você tinha lá, você deveria fazer um depósito de 100 dólares aí numa conta, numa carteira específica. Tomem cuidado com isso, isso não existe, isso daqui é só uma extensão do golpe que já aconteceu. Não mandem dinheiro pra carteira de ninguém, beleza? Todo mundo que tá participando de jogos NFTs há mais tempo, eu tô há dois anos nisso, já sabe basicamente que esse é um nicho muito arriscado, galera. É justamente por isso que dá pra fazer uma boa grana com ele, porque ele tem muito risco, isso se chama volatilidade. E além dele ser um mercado volátil, ele também tem esse risco dos scans, dos golpes. E infelizmente não tem como saber quando um jogo vai dar scan ou não. Existem alguns jogos que são a cara do scan, não tem nem arte desenvolvida com tudo comprado, que tá aí pagando há mais de anos. E tem jogos que aparecem tudo bonitinho, com todas as verificações dos contratos feitas, com desenvolvedores públicos e acabam dando golpe da mesma forma. Então não tem como a gente olhar pra um jogo e julgar se ele vai dar o scan ou não, galera. O que dá pra gente fazer é, o que todo mundo sempre alerta, não entrar com dinheiro que você não possa perder. Quando a gente diz isso aqui, o que a gente tá querendo dizer? Você não deve entrar com grana do mercado, com grana da conta de luz, com grana de pagar qualquer coisa que você precisa pra viver no seu dia a dia. Dê sempre preferências pra jogos gratuitos. Aqui no NFT Labs a gente sempre traz muitos jogos gratuitos. Claro que a gente também traz opções com investimento, mas sempre tem esse risco. Então se você for entrar investindo, sempre coloca a grana do rolê, a grana do McDonald's, a grana da pinga, porque é um valor que não vai te fazer falta e você não vai ficar desesperado se ocorrer algum tipo de scan nesse sentido, tá galera? Esse caso do Gene foi muito sacanagem mesmo, porque eles tinham uma pool de recompensa, que é a carteira que paga as pessoas cheia de dinheiro, tava lotada, dava pra continuar o projeto por muito tempo. Eles tinham muita estrutura de projeto com novas atualizações. Essas atualizações não iam escalonando tanto os preços, sabe? Então a gente tinha aí chegando o Guerreiro, a Guerra de Clãs, e além disso eles investiam em muitas formas de divulgação. Além, é claro, do YouTube, eles investiram em live de time, eles investiram em muitas coisas pra divulgar o projeto. E justamente por ter uma pool de recompensa cheia e o projeto já tá rodando há um tempo, muitas pessoas viam esse projeto como um projeto mais seguro pra entrar. Mas lembre-se sempre que todo projeto de jogo NFT é alto risco. Isso sempre foi deixado claro, tá galera? Porque a gente tá mexendo aqui com criptomoedas, a volatilidade disso é gigantesca. E além da volatilidade, como eu falei, tem sempre o risco de scan. E não dá pra gente prever se o jogo vai durar mais um dia, mais uma semana, mais um ano ou não. Sempre que aparece alguém dizendo que sabia, que já avisou, não sabia. Não tem como saber quando vai ter um scan. Como eu já disse, tem projetos que você pode ter uma noção, se você fizer uma avaliação, que ele vai ter pontos positivos e negativos, e você faz essa avaliação com base nisso. Mas como eu disse, o Genie não apresentava um ponto negativo assim. O que a gente sabe que poderia acontecer é a pool do game CK. Quando um projeto é mais sério e a pool do game acaba, a pool é onde fica o dinheiro que vai pagar as pessoas. O projeto simplesmente avisa os jogadores. Galera, o dinheiro tá acabando, então a partir de agora, tudo que vocês forem tirando aí, não vai entrar mais nada, acabou. E é assim que funciona. Eu já estive em uns 3, 4 projetos que fizeram isso. Simplesmente não tinha mais dinheiro pra pagar os investidores, a galera que entrou no jogo, e eles avisaram. E isso é uma coisa que eu achei que pudesse vir a acontecer com o Genie mais pra frente. Porque como eu disse, a pool de recompensa deles ainda tava cheia. Eu não esperava o scan vindo do Genie. Mas como eu falei, não dá pra você ter certeza de nada. É um mercado de alto risco, e por isso que você tem que ter muito cuidado. Algumas coisas importantes que você pode aprender com isso. O primeiro, sempre que você puder entrar num projeto, você entra da forma grátis. E se você for investir em alguma coisa, sempre colocar o valor que você não vai sentir falta, se acabar perdendo, beleza? Tente pegar projetos do início, tá galera? Porque no início é bem mais fácil você pegar seu payback e um bom lucro. Outra coisa, quando você for entrar num projeto investindo, o primeiro objetivo que você tem que ter é recuperar o seu investimento. E aí sim, você pensa em reinvestir nesse projeto, beleza? E sempre faça a sua análise e vai de acordo com as informações que você tiver, beleza? Todos os canais aqui trazem informações dos jogos. A gente funciona como se fosse um portal de notícias. Então, principalmente aqui no meu canal, eu vou mostrar as novidades pra vocês. Eu trago muito jogo gratuito que dá pra fazer uma grana boa sim. Só que a maioria dos jogos tem que jogar. E a grande maioria das pessoas preferem os jogos que você simplesmente entra e clica. Esses jogos também dá pra fazer dinheiro, porém o risco deles sempre é maior, tá? E além de tudo isso, toda vez que um jogo dá um scan, principalmente um jogo do tamanho do Genly, que ele meio que furou a bolha por conta dele ter pagamento em PIX. Quando eu digo que furou a bolha, é que entrou muita gente, além de pessoas que entram em jogos NFTs, tá? Então, quando um jogo tão grande assim acaba fazendo esse scan, e sumindo com o dinheiro da galera, isso impacta todo o mercado de jogos NFTs. Então, vai respingar em todos os outros jogos. A galera vai ficar assustada, vai querer sair de projeto. E isso atrapalha muito o crescimento desse mercado NFT, galera. Porque alguém que entra em um projeto e toma um scan, entra no segundo projeto e toma um scan, essa pessoa não vai querer continuar entrando em projetos NFT. E ela tá certa, porque só tá perdendo grana. Então, isso atrapalha todo o ecossistema, e atrapalha a disseminação dos jogos que realmente estão pagando aí de forma mais séria, tá? Pra vocês terem noção, o mercado de jogos normal, ele movimenta muita grana. Ele movimenta mais grana do que o cinema e a música juntos. E os jogos NFTs, eles vieram pra ficar. Não adianta você achar que por conta de um scan isso vai acabar. Não vai acabar, galera. Tem muita empresa grande que tá trazendo seu jogo NFT agora pra blockchain. Uma delas é a Rockstar, que faz o GTA. Já saiu várias notícias deles dizendo que estão produzindo um jogo NFT. Tem a Ubisoft também, que faz o Far Cry ou Assassin's Creed. Eles também estão produzindo jogo NFT. E se essas empresas grandes estão olhando pra esse mercado com esses olhos, é porque dá pra fazer dinheiro com esse mercado. E a gente consegue também. Mas você tem que saber que ele é, sempre foi e sempre vai ser de alto risco, tá? E agora eu quero passar uma informação que os nossos amigos aqui do nosso grupo do Telegram deixaram aqui. E é uma informação que vem desde a época do Happy Farm, quando eles deram um scan também. Que se você fez algum depósito no Genly através do Pix, existe uma chance. Veja bem, é uma chance, não é certeza. De recuperar o que você colocou através do Pix, se foi recente, tá? Existe um documento que chama MED, que é o Mecanismo Especial de Devolução. Todo banco tem. Você tem que entrar em contato com o seu banco, falar que você quer acionar o MED. Eu não sei como é que funciona exatamente todos os bancos, até porque eu não entro em nenhum jogo por Pix, eu faço tudo por cripto. Então, eu por exemplo, não consigo ter um retorno do que eu coloquei lá, tá? Mas quem entrou por Pix pode tentar isso. Na época da Fazendinha, muitas pessoas aqui do grupo conseguiram um estorno de um valor, tá? Como é que funciona? Você vai entrar em contato com o seu banco, vai falar que você quer ativar o MED, explicar a situação para eles e eles vão te dar um prazo para uma resposta. No caso aqui da Nubank, que o nosso amigo Maximus aqui do nosso grupo deu o print, eles falam que é 7 dias para avaliar o seu caso e mais 4 dias para fazer a recuperação, a devolução do saldo, se for aprovado, tá? Como que funciona isso? Quando tem esse tipo de reclamação através do MED, eles vão avaliar essa conta que está recebendo a grana, no caso a conta do Genlick que recebeu os Pix, e se eles conseguirem travar essa conta com a grana que tem lá, eles vão restituir algumas pessoas. Por isso é importante você fazer isso o mais rápido possível também. Não é certeza que você vai ser aprovado, não é certeza que você vai conseguir recuperar, mas existe uma possibilidade, como eu falei na época do Happy Farm, muita gente aqui do grupo conseguiu recuperar o Pix que tinha feito, tá? Então fica aí a dica para você. Se tiver dúvida de como faz, entra aqui no nosso grupo do Telegram do NFT Labs e pergunta, porque o pessoal aqui entende bastante e eles vão acabar explicando aqui o passo a passo para vocês, tá? Aqui no canal a gente tem muitos outros jogos, além do Genly, que estão pagando, que são gratuitos para você começar, galera. Jogo grátis geralmente paga menos que você investir, paga menos, mas estão aí pagando, beleza? Então você pode dar uma olhadinha aqui no canal, se inscrever e tentar entrar em algum projeto gratuito, beleza? Espero ter conseguido ajudar a esclarecer aqui as dúvidas de vocês e tamo junto, galera. Valeu!